Por que estarei eu triste? Por que na treva andar, sentir-me tão sozinho, sempre a desanimar? Se Cristo é meu conforto, amigo na aflição, se até as aves esperam na sua proteção. Se até as aves esperam na sua proteção. Feliz e muito alegre, cantando me verei. Se Deus protege as aves, cuidará de mim também. Quando estou abatido, se encontro em sombra, vou O coração ferido, vou perseguir o seu. Jesus é meu amparo, é meu consolador Envolve-me em seus braços e alívio da minha dor Envolve-me em seus braços e alívio da minha dor Feliz e muito alegre, cantando me verei. Se Deus protege as aves, cuidará de mim também. Ao me sentir cansado, em meio de aflição Ouço Jesus dizer-me, ao segurar minha mão Confia em mim somente, somente em meu poder E nas mansões eternas, comigo irás viver E nas mansões eternas, comigo irás viver Feliz e muito alegre, cantando me verei. Se Deus protege as aves, cuidará de mim também. Se Deus protege as aves, cuidará de mim também. E aí